Olá, me chamo Brendo Willi dos Santos da Conceição. A pesquisa tem por título Perspectivismo Ameríndio e Arte Rupestre. Essa pesquisa foi orientada pelos professores, professor doutor Carlos Costa e professor doutor Luíde Fernandes. Sou estudante da UFRB no curso de Museologia e membro do grupo Reconcavo Arqueológico. A pesquisa teve como bolsa de formento CNPq. Teve por objetivo a identificação de elementos a partir da cultura material, desses sítios arqueológicos e das observações imagéticas, dos dados discutidos, a partir das teorias perspectivistas ameríndias, dialogando aspectos antropológicos às perspectivas arqueológicas. O conceito Arte Rupestre, por ele, se referir à materialização em suportes sociosos, fixos e da cultura material desenvolvidas, feitas por populações que viveram em períodos pré-coloniais, como a primeira manifestação artística do homem, ao menos em grandes áreas geográficas, onde a arte móvel em pedra e osso não aparece anteriormente às gravuras da pintura, segundo Martino. Nessa categoria, nessa forma de classificar, observa-se que há distinções dentro dessas próprias tradições. Então, há uma hierarquia dentro desse grande grupo. Então, cria-se a tradição, subtradição e os estilos, a tradição nordeste, por ser ela a mais identificável aos olhos. Então, o perspectivismo ameríndio, segundo o Giro de Castro, ele diz assim, é o referencial comum a todos os seres da natureza, não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição. Então, essa humanidade, ela não está só ao homem, né? É interessante que nós vamos ter que nos desprender desse nosso preconceito ocidental, de toda a nossa carga de conhecimento ocidental, para poder entender e compreender de forma muito humana mesmo a cosmologia ameríndia, que ela entende que essa humanidade é uma condição. Então, ela não está, ela não é característica quanto à espécie homem. Então, eles trazem algumas categorias dentro dessa, até minas terminologias, né? Dentro desse conceito de roupa, corpo, metamorfose, que é essa essência, né? Que é o envelope, a essência da humanidade. O hábitos é a aparência, o estado de transformação, compreensão da realidade. Então, por isso que a gente vê essa mudança, né? O próprio ritual do xamã, de o xamã se transformar numa entidade, num animal. Os espíritos, né? Esse processo de metamorfose mesmo, de transformação, do xamã sair do seu corpo e outro espírito habitar o corpo dele durante os processos, do espírito animal, da natureza, das árvores. Isso é interessante. Então, nós observamos muito nos registros rupestres e na literatura, essa transformação. Então, antropomorfos, que são humanos, né? Zomorfos são os animais e também é preciso usar antroposomorfos, que já é essa metamorfose, né? Do homem para o animal, do animal para o homem. Essa troca, né? Que sempre acontece dentro dessa cosmologia ameríndia. E a cosmologia, enquanto esse universo simbólico, né? Então, sempre está presente nos registros rupestres, principalmente na magia propiciatória da caça, o culto à fertilidade, a iniciação sexual, cenas ceremoniais e ou mitológicas. Então, a gente observa muito, a partir dos registros rupestres, nessa observação, né? Essas cenas, né? De festividades, de transmutação, né? Dali você vai seguindo, a pouco, o homem já é um animal. Esses processos, justamente, é comum dentro dessa cosmologia. Os animais impõem as mesmas categorias e valores que os humanos sobre o real. Seus mundos, como o nosso, giram em torno da caça e da pesca, da cozinha e das bebidas fermentadas, das primas cruzadas e da guerra, dos ritos de iniciação, dos chamães, chefes, espíritos. Se a lua, as cobras e as onças veem os humanos como tapires ou pecaris, é porque, como nós, elas comem tapires e pecaris, comida própria de gente. Só poderia ser assim, pois, sendo gente em seu próprio departamento, os não-humanos veem as coisas como a gente vê. Mas as coisas que eles veem são outras. O que para nós é sangue, para jaguar e caum. O que para nós, o que para as almas dos mortos é um cadáver pobre, para nós é mandioca pubando. O que vemos como barreiro lamacento, para as antas é uma grande casa cerimonial.